Então diz o que eu faço Pra conseguir me livrar de você Eu já não aguento mais Você não me liga mais Mas não me deixa em paz Me lembro bem da época Que eu te chamava de lar De lar Das tardes quentes que passamos No seu edredom Eu não sei mais A temperatura desse amor Ai, é naquela última vez Que você falou besteira No meu ouvido só pra arrepiar Então diz o que eu faço Pra conseguir me livrar de você Eu já não aguento mais Você não me liga mais Mas não me deixa em paz Então diz o que eu faço Pra conseguir me livrar de você Eu não sei mais o que fazer Socorro, ajuda alguém Eu não vou aguentar Essa saudade de você Meu bem Ajuda por favor Me libera desse amor Me libera amor Eu sei de sofrer Eu sei de sofrer Eu sei de sofrer